Música Durante a madrugada, um estabelecimento comercial no centro da cidade foi alvo dos bandidos. Dessa vez, um jovem identificado como Tiago, apontado como principal suspeito de ter entrado em uma farmácia aqui na Avenida Getúlio Vargas. A gente acompanha aqui, Eric Souza. Ele teria entrado por essa porta, ele teria arrombado ela aqui, se a gente perceber, o trinco da porta que dá a segurança foi arrebentado e eles adentraram ao estabelecimento comercial por essa porta, onde tiveram acesso ao interior da loja e onde subtraíram alguns objetos. Populares que passavam no momento junto com vigilantes acabaram conseguindo segurar os dois indivíduos e o Tiago é um deles. A gente vai acompanhar mais informações a respeito disso, porém, o local onde eles teriam tido acesso, mostra pra gente aqui, Eric Souza, foi facilitado por conta do terreno baldio que tem atrás aqui do estabelecimento comercial, que é bem próximo ao prédio da Brasillar, local onde o Corpo de Bombeiros acabou pedindo a interdição e também pode ter sido o local por onde eles adentraram ao estabelecimento comercial. Tendo em vista aqui o telhado de uma residência que tinha anteriormente aqui, que poderia ter facilitado o acesso desses indivíduos ao interior da loja. Após eles terem arrebentado a porta e adentrado ao estabelecimento comercial, eles levaram os objetos. Porém, pra azar deles e para o bem da população e desses empresários, acabou sendo recuperado e apresentado ainda na madrugada por parte da equipe da Polícia Militar. Nós vamos acompanhar de perto esse caso para deixar você, nosso telespectador da TV Cidade, filiado à Record TV aqui da Cidade de Bacabal, bem antenado sobre esse caso. Obrigado.